Música O sódio é um elemento de muita relevância para o corpo dos animais e para o nosso corpo. Muitos processos do corpo dependem diretamente do sódio. Há uma série de mecanismos complexos para manter o devido equilíbrio corporal dessa molécula, sendo eles altamente dependentes dos rins. Assim, aqui discutiremos a regulação renal do equilíbrio corporal do sódio. Antes disso, se você não assistiu os vídeos anteriores sobre a excreção e a fisiologia renal, aconselho que os assista. Ou poderá ser muito difícil você entender o que falaremos daqui para frente. Vou deixar esses vídeos na descrição deste vídeo. Vai lá e assista a eles, ok? Não fique boiando. E, por favor, deixe lá seu like para ajudar na divulgação científica do nosso canal aqui. A maior parte do sódio está no líquido extracelular, sendo esse íon o principal cátion do leque. O volume extracelular depende da quantidade de sódio. Como o líquido extracelular é formado pelo plasma e pelo líquido do interstício, o sódio determina, então, o volume desses subcompartimentos líquidos do corpo. A grande importância disso é que a determinação do volume extracelular pelo sódio acaba impactando o volume do espaço vascular no volume do líquido que está dentro dos vasos. Assim, o sódio, ao impactar o volume do plasma, impacta a pressão sanguínea. Veja, isso é simplesmente sensacional, não é? É incrível pensar na relevância de uma molécula desse íon na manutenção da pressão sanguínea do corpo. Bom, nesse contexto, são cruciais os mecanismos renais que mantêm o conteúdo corporal de sódio, pois, consequentemente, pela manutenção bem-sucedida do sódio corporal, se mantém o volume do líquido extracelular, o volume sanguíneo e a pressão sanguínea. Para manter o conteúdo corporal de sódio, os rins devem atuar para a excreção de sódio se igualar à ingestão. Nesse caso, quando a excreção de sódio se iguala à ingestão, não há alteração do conteúdo corporal desse íon. Agora, se a ingestão supera a excreção, entramos em equilíbrio positivo, ou seja, aumentará a quantidade de sódio no corpo, tendo como uma possível consequência a expansão do líquido extracelular e, potencialmente, aumento da pressão sanguínea. Por outro lado, se a ingestão for menor do que a excreção, o efeito pode ser exatamente o contrário, ou seja, retração do volume extracelular e possível queda de pressão. Bom, vamos entender o seguinte fenômeno, e para isso vamos responder a essa questão. Por que o sódio é o principal determinante do volume do líquido extracelular, do leque? A primeira coisa que temos que entender é que a quantidade corporal de sódio não é a mesma coisa que a concentração de sódio no corpo. Olhando a fórmula abaixo, essa que eu coloco aí para vocês agora, temos que a concentração é o quociente entre a quantidade da molécula e o volume de solvente. Fica claro, então, para a gente por que a concentração da molécula é diferente da quantidade da molécula, embora as coisas se associem. Então, vejam, a concentração de sódio é a quantidade de sódio dissolvida em uma quantidade de água em relação ao nosso corpo, ao corpo dos animais. Agora, é importante dizer que a concentração do líquido extracelular, assim como a do intracelular, são mantidas razoavelmente constantes. E, a grosso modo, a concentração do líquido extracelular é praticamente dependente da quantidade de sódio. mais do que uns 90% da concentração do leque é justamente resultante da presença do sódio ali dissolvido na água. Assim, por aproximação, para facilitar as discussões em fisiologia, costumamos usar a concentração do sódio no líquido extracelular como um sinônimo da própria concentração do líquido extracelular. Muito bem, vamos fazer, então, o seguinte raciocínio. Então, veja, se a concentração de sódio no líquido extracelular é de 145 miliequivalentes por litro e, por alguma razão qualquer, o líquido extracelular ganhar 145 miliequivalentes de sódio, eu pergunto a vocês, qual é o volume de água que deve ser acrescentado no leque para sua concentração não mudar, para sua concentração continuar sendo 145 miliequivalentes por litro? Bom, é uma resposta razoavelmente simples, é uma conta simples. Se acrescentarmos 145 miliequivalentes de sódio no leque, precisamos acrescentar também 1 litro de água para a concentração do leque não mudar, ou seja, se manter em 145 miliequivalentes por litro. Agora, qual é a consequência disso para o volume do líquido extracelular? Bom, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma expansão do volume, afinal, entrou aí na jogada 1 litro de água no leque, ok? Agora, e se acontecer o contrário? Se o leque, por alguma razão, perder 145 miliequivalentes de sódio, o que deve acontecer com a água para a concentração ficar igual, para a concentração do líquido extracelular ficar igual? Pois é, ao perder 145 miliequivalentes de sódio, o leque deverá perder também 1 litro de água para manter a concentração no valor de 145 miliequivalentes por litro. E a consequência para o volume do leque é que esse sofre uma retração. Então, por que o sódio é o principal determinante do volume do leque? Voltando lá à nossa pergunta inicial. Como vimos, o ganho ou a perda na quantidade de sódio do corpo tende a gerar correspondentes ganhos ou perdas de água em situações típicas. que acarretam na expansão ou na retração do volume do líquido extracelular. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri